Se você não tá sabe ali, olha, olha eu tô de volta Se você não tá sabe ali, então fica sabendo Vai, vai te empurrar, 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 empurrar até o saco Os amigos lá da 5, vai, vai te empurrar até o saco De ladinho ou de 4, de ladinho ou de 4 Os amigos aqui da alta, vai te empurrar até o saco O DJ, 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 vai te empurrar até o saco Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Putaria, putaria, putaria para toda rapês e para todas as meninas Putaria É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi duas, agora volto minhas seis Querida, 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 ah, ah, cheguei, ah, ah, cheguei Abre a, 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 abre a perna que eu tô chegando Abre a perna, o Magrinho tá chegando Se você não tá sabendo, olha, olha eu tô de volta E você não tá sabendo, então fica sabendo Vai, bate, empurrando, 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 é o saco Os amigos lá da 5, vai, bate, empurrando, é o saco De ladinho ou de 4, de ladinho ou de 4 Os amigos aqui da alta, bate, empurrando, é o saco O DJ, 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 bate, empurrando, é o saco Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na roda do lança Putaria, 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 putaria para toda rapês e para todas as meninas Putaria É festa aqui na alta, cada um chega com os três É festa aqui na alta, cada um chega com os três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala, é bola da fecha Comi uma, comi duas, agora volto minha fecha Querida, querida, querida Cheguei, cheguei Abra, 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 abra a perna O Magri tá chegando Abra, 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 abra a perna Que eu tô chegando Abra a perna, o Magri tá chegando DJ Mineirinho Número Putaria Funk Pra mim você é o mais pica danado Pela 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 P